Na primeira abordagem, os policiais apreenderam com um homem 305 gramas em buchas. No ralo do banheiro, na sequência, sob o chuveiro, 57 gramas de maconha fracionada em 14 invólucros e 7,6 gramas de crack fracionado em 32 invólucros de alumínio. No guarda-roupas, a polícia encontrou R$ 989,00 em notas diversas. O terceiro sargento, Fernando, explica o trabalho policial realizado na tarde desta terça-feira na Rua Setembrino Tomasi, na Vila São Pedro, região do bairro São João. Houve uma denúncia via 181 de que na Rua Setembrino Tomasi, no loteamento São Pedro, bairro São João, estaria acontecendo o comércio ilícito de entorpecentes. Foi realizado o monitoramento do local. Quando percebido um masculino adentrando o pátio da residência, de pronto foi tentado realizar a abordagem. Entretanto, ele correu para os fundos da casa. Conseguimos abordá-lo nos fundos da residência, próximo a uma janela. E nesta janela, conseguimos perceber que tinha um masculino, posteriormente identificado como proprietário da residência, onde que em suas mãos estava uma porção maior de maconha. Posteriormente pesado, totalizou 300 gramas. Diante dos fatos, foi adentrado a residência, onde este masculino se omiseou dentro do banheiro. Por aproximadamente 15 minutos foi verbalizado para que abrisse a porta, para que saísse, para proceder a abordagem. Onde o mesmo abriu a porta, questionado onde estava a droga, que ele estava em suas mãos, informou que estava no sótão do banheiro. Feito e realizado buscas, foi encontrado essa porção maior, que ele estava em suas mãos, próximo à caixa d'água, no sótão da casa. Continuado as buscas, o mesmo informou que ele teria jogado a droga, várias pedras de craque, bem como invólucros de maconha, pelo ralo do banheiro, ali por onde vai a água do chuveiro mesmo. Com isso foi usado a técnica para ir jogando água nesse ralo e colocando uma peneira na caixa de esgoto da residência, na parte de fora da casa. Sendo logrado o êxito em encontrar 32 pedras de craque, prontas já para a venda, bem como 14 buchas de maconha, prontas para a venda também. E em buscas no quarto deste rapaz, foi encontrado R$ 1.000,00 aproximadamente, todos em nota fracionadas aí, questionado do dinheiro, ele falou que se tratava da venda, pois ele vendia cada invólucro desse por R$ 10,00. Diante dos fatos, o homem, acusado de tráfico, recebeu voz de detenção. Ele também teve seu celular apreendido. Posteriormente, o detido foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a 5ª SDP. E aí E aí E aí E aí